Capirotinho! O capirotinho do mundo de Creeper! Olha a cabeça dele! Nossa, capirotinho do mundo de Creeper! Salve, seres humanos! Aqui em Fala sou eu! Ui! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da minha série de modpack Que é onde tem os mods mais feroz do universo Então, pra quem não sabe, tem a playlist aí na descrição, beleza? É só você clicar e assistir os episódios Esse aqui já é o episódio 6 da minha série Episódio 6, vocês tem noção disso? 6! Então, assista os outros 5, porque tá muito feroz Como vocês podem ver aqui, ó, tem o staff e tudo mais E vocês têm que descobrir como eu consegui isso, beleza? E você que tá acompanhando, beleza também, assistiu tudo Deixe seu like pra me apoiar, beleza? Porque é assim que é a vida, quando a gente recebe like Eu fico emocionado, entendeu? E eu gosto muito disso, porque me apoia Eita, tem um zumbi baixo na minha porta Sai fora! Sai fora daqui! Ele tá com uma staff na mão O que ele faz, cara? O que ele faz? Enfim Eu vou pegar aqui essas linhas E esse stick Porque eu vou fazer um arco agora, pessoal Mais um arco Que vocês nunca vão ver na sua vida Ó Vamos lá, ui Vamos lá, ui Ih, eu fiz ao contrário Tenho certeza Porque eu sempre erro É assim, ó Ué! Como que faz o arco? Que eu esqueci Não tem como craftar Por quê? Gente, não tá dando pra craftar o arco E agora? Eu ia fazer um arco de fogo Não dá pra craftar Ai, era só o que me faltava Ai, meu pai amado Ferrou, gente Eu vou ter que, sei lá como que eu vou fazer Pra pegar um arco Né? Mas não tem problema, não Ninguém precisa de arco nesse mundo Né? Eu ia fazer um arco feroz Mas agora não adianta mais Porque não presta Porque não dá Então, eu vou fazer aqui As coisas que eu tenho pra fazer, né? O real sentido do vídeo Que é ir pro mundo de creeper Cês tem noção que tem que ir pro mundo de creeper? Então, hoje a gente vai pro mundo de creeper Eu peguei aqui bastante creeper e um shard, né? Que é difícil de pegar esse negócio Meu pai amado Mas dessa vez foi fácil Né? Eu cheguei lá e tava bem pertinho assim Eu só tive que cavar um pouco Olha o tanto de cubostone que eu peguei Meu pai amado Já Tipo, eu peguei muita cubostone já durante esse tempo que eu fico minerando E vamos fazer aqui o nosso creeper e um shard Ó, consegui fazer Seis creeper Deu quatorze pedras Beleza? Ai, meu Deus Sai daqui do bicho Ai, o que é isso? Sai Adeus pra você Nossa senhora O que é isso? Ele tá com poção em mim De dano Nossa, eu fiquei envenenado Minha casa Isso, e tacar fogo na sua casa Você é esperto pra caramba mesmo Ó, 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 ó Vai queimar minha casa não, meu Nossa, um esqueleto Ah, vai queimar minha casa agora Agora queima Eita, o que eu vou fazer agora? Nossa senhora Tô com medo Tô com medo, gente Tô com meio coração E não acaba Eu tô com fraqueza Um Mas tô com fire resistência Já é alguma coisa, né Tô tentando Tô tentando comer uma carne aqui Minha carne tá acabando Tô ficando com medo E agora O que eu faço? Tô com meio Um coração e meio Será que eu consigo matar esse creeper? Ou esse creeper não Esse esqueleto? Já sei Se eu não mato Eu vou sair voando Ah, adeus Esqueleto Sai fora daqui Deixa eu chegar perto dele Pão Matei Pronto Acabou pra ele Beleza Agora vamos fazer o nosso Grande Portal Que eu tanto esperei pra fazer Meu Deus Não, gente Sério Agora eu tô emocionado Eu quero ver todo mundo Torcendo os dedos aí Pra dar certo, né Porque eu não sei se vai dar certo Mas tomara que dê Porque essa dimensão É demais, entendeu É a dimensão mais sensacional Que eu já vi em cadeira Não é não Mas ela é muito feio Eu juro É uma das mais legais Que eu já vi Isso é verdade Um, dois Deixa eu colocar aqui Aê Nether Wreck E Pei Pronto Pra acender Precisa de Pronto Só precisava da Creeper Um Shard Acendemos nosso portal Vocês estão prontos agora Pra ir pra dimensão de Creeper? Vocês tem certeza disso? Vocês conhecem a dimensão? Não, né? Então Bora conhecer agora Porque nós Estamos preparados Eu acho que pelo menos Estamos preparados, né? Porque se não tiver Também ferrou tudo Então Vamos lá pra dimensão Tomara que não dê lag Tomara, tomara Uhul Chegamos aqui na dimensão de Creeper E agora Nós vamos botar Pra quebrar Meu Deus Quanta coisa boa Vamos pegar aqui Os minérios Essa dimensão É mais pra minerais Gente Pra quem não sabe Eu já mostrei esse mod E os mobs daqui São meio que Boa Quebra com a marreta São meio que pacíficos Entendem? Eu vim aqui mais Pra fazer armadura forte mesmo Porque eu não conheço Muitas armaduras daqui Eu conheço mais dos mobs E tal E tal E tal Deixa eu pegar aqui Esse negócio Ponto Não sei o que quer dizer isso Pra vocês terem noção Tem como fazer armadura Com pedra aqui É Só pra vocês terem uma ideia De como é legal Deixa eu vim aqui Vou quebrar a armadura Só pra vocês terem noção De como que é legal Nossa eu gosto muito Essa minha picareta Meu pai amado Quebra mais rápido Que um machado Mais rápido que tudo Aqui nesse universo E eu vou jogar fora Esse balde Beleza Eu vou pegar E fazer aqui A crafting table E as coisas Que pega tudo Pronto Fiz a crafting table Coloca aqui E Ai eu já tinha madeira Joga fora É Eu ia fazer aqui mesmo Ih Esqueci Pera Ah é Armadura de pedra Deixa eu pegar aqui Algumas pedrinhas Só pra vocês terem uma noção De como é legal Isso aqui Ó Peguei oito pedra E fiz Um peitoral de creeper Uhul Peitoral de creeper stone Tan 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 Mas eu não estou procurando isso Por agora Eu vou procurar Outras coisas Explorar um pouco o mundo Descobrir o que tem que fazer aqui Eita Beleza Então Vamos aqui gente Nossa Essa aventura Vai ser muito feroz Aqui uns bichos Aqui ó Já tem um minério Diferente aqui Que é o Deixa eu ver Tan tan Ai meu Deus Ai meu Deus Mas eu não fiz nada Eu não fiz nada O que esse bicho faz Ele bate em mim Bate não É do bem Os bichos aqui são do bem Como vocês podem ver Eles não me atacam Então isso é muito bom Beleza Ainda bem né Porque imagina no mundo de creeper Que ataca Ai Era tudo Deixa eu ver Deixa eu ver O que é minério verde Eu quero descobrir O que é Deixa eu ver Mas eu morro de medo Porque esse bicho Fica fazendo Ai dá medo Ó Ai Eu vou quebrar Esse aqui Com o que Eu não tenho pá Não vou quebrar Com a picareta Mesmo Porque a picareta é rápido Uou O que que é isso Deixa eu ver Deixa eu ver Joga fora Quebrar com a mão mesmo Quebrei com a mão Pra não gastar a picareta Olha quanto Eu vou pegar tudo Não sei o que faz mesmo Vou pegar Deixa eu ver Como que é o nome Nitroglicerina Ai É nitroglicerina Gente Que legal Deixa eu ver Deixa eu quebrar aqui Já vou subir né Pra não Eita Eu vou pegar tudo Deixa eu quebrar Essa picareta Pronto Agora é só Eu vou subir E pronto Eu e boa Cai no buraco Então Agora que nós vamos fazer Vamos ver Que faz essa Nitroglicerina Nitroglicerina Ai meu Deus Creeper Eu quero ver Aqui a armadura Eu preciso de Ai Eu preciso de um sard Pra fazer essa armadura Eu preciso ter feito ela né E agora Espera Eu lembro que tem uma armadura Aqui Ela é do mundo Creeper Só que eu não lembro Como que era o nome dela Deixa eu ver se eu consigo achar Aqui na raça Aqui Essa aqui ó É Como que é o nome Arbitrum Ah é do que eu tava pegando Arbitrum Beleza Eu peguei quantos Arbitrum Deixa eu ver Sei só Tem mais ali em cima Tem bastante Arbitrum Aqui não vai ser problema Isso Deixa eu ver O que acontece Se eu cair aqui nessa água De nitroglicerina Não acontece nada Pra quem não sabe Se eu cair é nitroglicerina Eu acho que é pelo menos Pelo que eu lembro Ou é silicone Não lembro Mas Eu acho que é nitroglicerina Enfim Eu já peguei oito Arbitrum E eu quero fazer aquela armadura Porque eu nunca testei ela assim Pessoalmente Meu Eu vou pegar esses negócios Porque eu tô muito curioso Pra saber O que eles fazem O que será que eles fazem Deixa eu ver Fótonio Fótonio Não faz nada Faz só Puta de brincadeira Que só faz tocha né Eu já vou me matar Já se for isso Deixa eu pular aqui Oba Deixa eu quebrar isso aqui Ué Não dá nada Ai é só dar mais Não pera Tem uma coisa diferente O que é isso aqui Floor Stone Floor Ah também não tem nada de mais Né Depois eu vou pegar isso aqui E vou descobrir se dá pra fazer Com essas coisas Isso aqui é o que? Clay? É clay E isso aqui é o que eu quero fazer Minha armadura Pega isso aqui Porque isso aqui é importante Já peguei dez Será que essa Não eu não vou Eu não sei se eu faço A armadura completa Né Não sei Não sei Eu tô confuso Vou matar uns creepers Será que se eu tacar raio Nesses daqui Eles viram aqueles Brabão Deixa eu ver Ai ele não morre Ai morre sim É que deu lag Ai Eles são fortes Adeus Morra Morra Ele não pega fogo É difícil Mas é esse creeper Deixa eu ver Eu tô com medo de todo mundo Ter virado contra mim Agora Se se viraram contra mim Ferrou tudo Já vou sair correndo Aqui desse mundo Ah Se falar nesse mundo Eu esqueci de marcar o O portal Depois eu vou ter que olhar no vídeo Pra ver onde que era Eu Isso é esperto Meu Deus Ai Ai Eu preciso achar mais um pouquinho Dessa Dessa coisa De armadura Aqui Pra Aqui Achei Uhul Pra terminar Tudo Pra pegar tudo Eu já peguei Eu já peguei Quantos 14 Dá pra fazer alguma coisa 14 16 Dá pra fazer um peitoral E uma E uma calça Então Mas tem mais aqui Eu vou pegar tudo Porque eu sou vida louca E eu pego tudo Deixa eu comer alguma carne aqui Eu precisava só de mais um pouquinho Pra eu ficar full Como que é o mesmo negócio Deixa eu ver Arbitrum Não é pra ficar full arbitrário Vou chamar de arbitrário Muito difícil Ficar falando arbitrum Deixa eu quebrar Ai Quebra Pronto Quebramos E já temos 20 Precisamos de mais 6 Só Hum Tá fácil De achar as coisas aqui Não tá tão difícil Né gente O Meio que é meio parado Só isso que é o problema Né Mas tirando isso é legal Aqui o mundo Ó Várias ilhas flutuantes Pedra diferente Tô vendo Desculpa aí pelo lag Gente Eu juro que eu faço Tudo que eu posso Tá Então Ignora esse lag Porque eu sei que é chato Mas fazer o que É o que eu posso fazer Aê Quebramos aqui tudo Tamo com 20 Faz o favor De pegar a lag Muito obrigado Né Aqui Ah não É criei aquilo ali Nossa Eu vou pegar Eu tenho balde Eu joguei fora o balde Né Ah mas eu tenho balde lava Deixa eu jogar fora essa lava E vou aqui pegar Esse negócio Que eu tô em dúvida Como que é o nome Então eu tô curioso Tá de brincadeira Comigo né Deixa eu ver como se chama Silicone Silicone Não existe silicone aqui Deixa eu ver Tem que ter como pegar Gente Sério Nunca vi uma água Que eu não ia pegar What the fuck Primeira vez que eu vejo isso Enfim Fazer o que Eu acho Eu acho que é silicone Eu vou ficar nessa dúvida eterna Agora Até que eu descubra Eu tô com 23 Falta 3 pedras Vamos lá gente Ver se nós conseguimos Essas 3 pedras Né Então nós precisamos achar Elas por aqui Olha Esses bichos Capirotinho O capirotinho Do mundo de creeper Olha a cabeça dele Nossa Capirotinho Do mundo de creeper Meu Deus do céu Que feroz Eu queria um desse pra mim Nossa Vocês viram Que estiloso Pegador das novinhas Deixa eu ver Ele é feroz Aquele creeperzinho Sério Eu gosto muito dele Não do outro Sabe Só desse Dessa dimensão Eu gostei dele Porque ele é bonitão E o outro não é Aqui Terminamos Achamos 26 Uhul Beleza Só falta quebrar né Vou pegar tudo 27 Tô nem aí Vai que precisa pra alguma coisa Pronto Agora vamos fazer nossa crafting Nós já temos fornalha aqui Não precisamos disso Né Vamos colocar aqui pra ferver as coisas Coloca aqui E Deixa eu ver Cadê o negócio Aqui Nossa é muito difícil gente Quando você tá Gravando assim Quando você tá assistindo o vídeo É fácil de ver As coisas Mas quando você tá jogando É muito difícil Vai por mim Ó Deixa eu ver Eu vou esperar aqui ferver Porque vai demorar Né Um pouco E a hora que terminar de ferver Tudo Eu volto Pronto Terminou aqui de ferver ó Deu 27 Deu 27 Arbitro Né Como Tava lá Que ia dar 27 Porque tinha 27 minérios Então Vamos fazer aqui Nossa armadura agora Pra fazer armadura São 26 Eu acho Não sei Então dá pra fazer De boa A armadura de arbitro Deixa eu ver se ela é forte Meu pai Ela é forte OP 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 Tenho certeza que é OP Dá um corna de diamante Foi a melhor coisa Que nós fez Vim pra esse mundo Sério Foi uma das melhores coisas Do mundo Olha É Menos 3 Deixa eu ver Ah é 24 É 24 Pra ficar full Aqui nesse No É 24 Minério Pra ficar full Entendeu Qualquer armadura é 24 Eu achei que era 26 Né Mas fazer o que É assim a vida A gente erra Deixa eu ver aqui Pronto Ficamos full Coisa Ó A armadura é bem mais forte Que de diamante Então agora Tamo Fortão Demais Né Olha aqui Eu to com o meu machado Machado Não Vocês me xingaram bastante Porque é um martelo Isso aqui Não é um machado Né Então Tamo com o nosso martelo De Thor Com o nosso staff De super deuses E Também tamo com vários minérios Aqui como esse aqui Isso aqui E Tamo feroz Beleza Então no próximo episódio Eu acho que eu vou voltar Pro vídeo Pro mundo normal E vou acaçar Um novo objetivo Então é isso aí gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like E favorito Pra me ajudar Né Porque assim eu fico bem feroz E faço mais e mais vídeos Epicamente feroz Então é isso aí Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí